Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao Dia da Família em comemoração ao Dia dos Pais. Eu sou o professor Celso, diretor da Unidade Mercês da Escola SEB do Bosco, em Curitiba, e aqui represento a todos os colaboradores, professores, diretores e direção geral das escolas e unidades SEB em Curitiba. Ser pai, ser mãe, ser família. Um projeto que tem data de início, mas não tem data de fim. E como escola, somos gratos pela escolha de vocês por sermos parceiros nesse projeto. Para as atividades dessa noite, eu conto com a ajuda da professora Raquel, nossa coordenadora de Educação Física e Esportes, que irá conduzir as atividades. Mas antes de chamá-la, eu gostaria de lembrar a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, que todos os protocolos de segurança da Escola SEB, junto com a consultoria Albert Einstein, estão sendo cumpridos. Assim, respeitando as medidas sanitárias e preservando a saúde de todos. Professor Raquel, agora é com você. Uma ótima noite e toca daí! Obrigada, professor Celso. Que prazer tê-los aqui essa noite. E nós, da equipe de Educação Física, sabemos o quanto é importante brincar com nossos filhos. Vale a pena lembrar que o esporte tem ensinamentos que não buscamos em nenhum outro lugar. Sabemos que o brincar é trazer a família para participar da educação e do aprendizado dos filhos. Importante é ampliar o acervo motor e, de fato, se divertir com as crianças. Nós, adultos, rejuvenescemos nas brincadeiras e relembramos tudo aquilo que aproveitamos na nossa infância. Tenho hoje, para partilhar desta noite, o exemplo do Atos, nosso professor, colega, atleta olímpico, que teve a oportunidade de aprender a modalidade com o seu pai. Não é isso, Atos, que aconteceu? É isso mesmo, professora Raquel. A esgrima faz parte da minha família já há muito tempo. Eu faço parte da terceira geração de esgrimistas da família Chuantes. O meu avô ensinou o meu pai e o meu pai ensinou a mim e aos meus irmãos. E a minha avó também fez esgrima. Então, esse esporte corre nas minhas veias e eu sou apaixonado pela esgrima. E hoje estamos nesta noite juntos para comemorar o Dia da Família em homenagem aos campeões. E eu sou o Atos Chuantes, atleta olímpico da esgrima. Eu estive nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e depois nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Vamos nessa? E os nossos professores prepararam atividades super legais para atender a todos os gostos. Vai ter oficina de agilidade, tênis de mesa, basquete, hóquei, vôlei e também esgrima. Esporte para todos os gostos. E para darmos início às comemorações, eu vou chamar aqui o professor Eduardo com a oficina de agilidade. Vem com a gente! Boa noite, família Cébio Dom Bosco. Meu nome é professor Eduardo, mas conhecido com o motivo do dom. Hoje, eu venho apresentar para vocês uma atividade em que a gente vai trabalhar a agilidade de vocês. Eu chamo de o desafio do quadrante. Eu desenhei aqui, eu usei, utilizei fita crepe, tá bom? Em casa, você pode usar fita crepe também, pedir ajuda do papai e da mamãe, você pode utilizar fio, corda, giz, tá bom? Então, vamos lá. Eu marquei duas linhas e dividi em quatro partes, tudo bem? Aqui, nesse desafio, a gente vai estar trabalhando os saltos em diagonal e os saltos laterais, tá? Como é que vai funcionar? Você vai ficar no número um e vai ter que seguir a numeração correta, tudo bem? A gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou marcar cinco segundos e quantos saltos eu consigo fazer em cinco segundos, tudo bem? Então, vamos lá. Prepara. Foi. Muito bem. Você vai anotar quantos saltos você conseguiu fazer no primeiro tempo, tá? Eu consegui fazer dezesseis saltos em cinco segundos. Marca aí quanto você consegue fazer com o papai, marca quanto você consegue fazer com a mamãe. Legal? E agora, você vai tentar superar os seus limites. Bem, eu fiz dezesseis. Quanto será que eu consigo fazer no segundo tempo? Vamos lá? Muito bem, pessoal. No segundo, no segundo tempo, eu consegui fazer dezoito. Legal. Pessoal, então agora eu vou desafiar vocês a tentarem fazer em cinco segundos e em dez segundos. Quantos saltos você consegue fazer em dez segundos? Marca aí, grava um vídeo, marca as redes sociais, hashtag Família Cébio Dom Bosco e vamos lá. Essa foi puxada, hein? E aí, todo mundo conseguiu se aquecer bem? Agora, a gente vai chamar a professora Mariana, que vai trazer um pouco do tênis pra gente. Vamos junto? Hello, guys! This is Miss Mariana. Hoje eu tô aqui com vocês pra ensinar algumas formas da gente praticar o tênis em casa e também se divertir com a nossa família. Ok? Então, primeiro eu vou começar ensinando em formas da gente usar a nossa raquete, como que a gente vai fazer uma raquete. Se você não tiver esses materiais, não tem problema, porque depois eu vou ensinar uma outra forma que você vai usar com materiais que eu tenho certeza que vocês têm em casa, que são copos plásticos. Ok? Então, pra começar, we're gonna use a hanger, a gente vai usar um cabide. Tem que ser um cabide desse tipo que você consiga mexer e ele fique na posição, ok? Então, a gente vai segurar ele bem no meio e vai puxar um hanger, like this, in a kite shape, no formato de uma pipa, ok? Quando ele estiver nesse formatinho, você já pode deixar ele de lado, que essa parte já foi. The next thing we're gonna use is a pantyhose, uma meia calça. I'm using the grey one, tô usando uma cinza, mas você pode usar a cor que você tiver. Só checa com seus pais antes qual você pode usar, porque essa meia calça não poderá mais ser utilizada depois, ok? Então, você vai pegar uma meia, a pantyhose, and you have to cut it in your knee, mais ou menos na direção do seu joelho, ok? Vai ficar igual essa minha aqui. E o que você vai fazer a partir daqui? Muito fácil, você vai vestir your hanger, vai colocar a meia calça no seu cabide. Se você quiser pedir ajuda pra alguém. E pronto, nossa raquete está quase pronta. Agora, pra dar o toque final e deixar ele certinho, eu tô usando um hair scrunch. Mas você pode usar fita crepe, você pode usar um lacinho, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Esse enfeite final vai ser para segurar a nossa meia calça e manter firme a nossa raquete. Então, eu coloquei aqui um scrunch. Dá um nozinho, dá uma amarradinha. E pronto, essa é a nossa raquete pra gente jogar. Se você não tiver algum desses materiais, não tem problema, a gente consegue jogar também usando um copinho plástico. Só tenho a certeza que você vai usar um copo de plástico and not a glass one, alright? Let's go, let's learn the game. Então, agora, pra gente conseguir praticar, we're gonna need a table and some toys to create your net. Alguns brinquedos e uma mesa pra você criar a rede, ok? Once we have this, we are ready to play. So, grab all your family, call your parents, call your brother, your sister and let's have some fun. Take a little ball, you can use a paper one, pode ser uma bola de papel. Or you can use a sock one, uma bola de meia. Or if you have a real ball, you can use it too. And don't let it fall down. Não deixa a bola cair. Vai jogar ela pra cima e não deixa ela cair. A intenção é tentar manter a bola no jogo sem cair no chão. Ok? Bora lá? Prepara. Se vocês não tiverem a raquete em casa, não tem problema. Vocês podem adaptar usando o copo. Coloca a bolinha dentro do copo e joga, tenta pegar com o copo do outro lado. Ok? Não esquece de tirar foto, gravar vídeo e marcar a nossa hashtag Família Sede do Mosco. Espero que vocês se divirtam e tenham um bom momento com a família de vocês. Agora a gente vai com a professora Andréia aprender um jeito de jogar basquete em casa. Fala, galerinha! Professor Andréia da Educação Física. E eu vou trazer pra vocês um jogo de basquete pra gente fazer com a família toda. Nós vamos precisar de qualquer superfície, que seja uma parede, uma porta pra gente poder brincar. Vamos precisar de copinhos plásticos, uma folha de sulfite pra gente colocar as nossas pontuações da brincadeira, fita crepe, bolinha, ou uma bolinha de ping-pong, ou a gente pode fazer uma bolinha de papel pra brincar. A família toda vai poder participar. Vem comigo que eu vou ensinar a montar agora. Então, pessoal, nós estamos montando o quadro. Nós colocamos, ó, por exemplo aqui, vale 20 pontos. Você pode escrever numa folha de sulfite, não precisa ser impresso nem nada. E nós vamos colocar com os copinhos presos em várias alturas. Olha só o que a gente tem aqui. Perde 50 pontos. Nós temos, assim, pular 10 vezes juntos, quem estiver jogando com vocês. Ah, mas tem também, olha que legal. Vale um beijo. Olha que delícia. Vale um abraço bem apertado. Temos aqui duas bolinhas pra brincar. Você pode fazer, cada um joga uma vez, ou cada um joga três vezes. O que você achar, a regra é a sua e de quem estiver jogando com você. Pronto, agora pra jogar a minha primeira tentativa. Vamos lá, hein? É muito difícil. Ih, errei. Vou agora tentar de novo, hein? Próximo. Quero ver se eu consigo ganhar 100 pontos ou eu consigo ganhar um abraço de quem tá comigo em casa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Yes, acertei! Sabe o que eu ganhei? Um abraço bem forte. Monte seu desafio, chame a família toda, faça seu vídeo e marque na nossa hashtag. Muito divertida essa atividade, hein? Eu espero que vocês ganhem muitos beijos e abraços. E quem é que tá gostando? Olha, eu tô adorando. E tem uma curiosidade. Vocês sabiam que a primeira participação do basquete em Jogos Olímpicos foi em Berlim, em 1936? E que a primeira medalha do Brasil, de bronze, veio em Londres, em 1948. E foi na prova masculina. Com o passar dos anos, o jogo foi se difundindo. Tanto que hoje temos torneios incríveis e que param o mundo todo. Aqui no Brasil, nossos campeões em basquete foram Oscar Schmidt, conhecido como o Mão Santa. E quem aí já jogou o hóquei? A estreia do hóquei sobre a grama nas Olimpíadas ocorreu em Londres, em 1908. De lá pra cá, apenas os Jogos de Estocolmo, em 1912, e de Paris, em 1924, não contaram com a modalidade. Até Montreal, em 1976, o hóquei sobre a grama só foi disputado na categoria masculina. As mulheres começaram a brigar por medalhas em Moscou, em 1980. Então, vamos aprender e jogar essa modalidade? Agora, com vocês, o professor Demerson. É com você, Demerson. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Demerson. Essa é a minha filha, Melissa, aluna do SEB Dom Bosco. E nós vamos fazer uma atividade hoje de hóquei na grama. Então, esse aqui é o taco do hóquei na grama. Essa é a bolinha. Só que nós não temos em casa. A gente tem sorte de encontrar esse taco, essa bolinha. Mas em casa, normalmente, nós não temos esse material. Então, nós vamos usar um outro material alternativo pra fazer atividade. Certo? Então, pessoal, como eu falei, nós normalmente não temos um taco de hóquei em casa. Então, nós vamos usar um material alternativo. E nós vamos montar aqui um treinamento antes de começar a jogar. Então, eu coloquei aqui cinco objetos no chão. Certo? Você pode usar bichinho de pelúcia, pode usar chinelo, pode usar copinho de plástico. O que vocês tiverem em casa. E o taco vão ser vassouras. A Melissa também já tá com a vassoura dela. E nós vamos precisar de uma bolinha. Bolinha, nós fizemos uma bolinha com fita e papel. Pode usar a bolinha que vocês têm em casa também. Primeira atividade que nós vamos fazer. Treinamento, hein? Nós vamos fazer zigue-zague. Listo. Vamos voltar. E agora, Melissa. Vai, Melissa. No início é difícil mesmo, né? Nós temos que ir treinando, treinando. Boa. Muito bom. Depois que nós fizermos algumas vezes esse zigue-zague, nós vamos fazer o jogo. Nós vamos jogar dentro de casa o hockey na grana. Certo? Então, treinamos já, fizemos o zigue-zague. E agora nós vamos jogar o hockey dentro de casa. Professor, como que eu vou fazer um campo de hockey em casa? Simples. Nós vamos usar duas cadeiras, né? Se não quiser usar cadeiras, sabe aqueles conezinhos que nós usamos? Nós podemos fazer o golzinho daquela maneira também. Então, a Melissa vai ficar naquele gol e eu vou ficar neste. Certo? E eu tenho que tentar fazer o gol. Só que ela não pode defender com o pé. Ela só pode defender com a vassoura. Você tem que estar um pouco mais para lá. E vamos lá. Isso. Gol da Melissa! 1x0 para a Melissa. E nós podemos jogar por muito tempo esse jogo, né? E a coisa mais importante é participar da brincadeira, fazer a atividade. E depois que terminar a atividade, não interessa quem fez mais gols, quem fez menos gols. É dar um abraço para o seu filho, né? Tchau, pessoal! Muito divertida essa atividade, hein, galerinha? E assim a gente pode, inclusive, ajudar nossos pais com a limpeza em casa. Agora, me diz uma coisa. Vocês estão acompanhando os Jogos Olímpicos? A modalidade que eu vou chamar agora é o vôlei, que está demais lá em Tóquio. Os nossos atletas estão dando show. E eu chamo com vocês agora o professor Erivelton. Vai lá, Erivelton! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Erivelton. Professor Tom, né? E vamos hoje fazer uma atividade muito legal no dia dos pais. Que o papai pode fazer junto com o filho. Mas, professor, que atividade que é essa? Galerinha, vou contar para vocês. Inclusive, é uma atividade que é um esporte olímpico. É o vôleibol. Aí você me pergunta, professor, vôleibol dentro de casa? Como não tem uma rede, não tem uma bola? Muito fácil. A gente vai fazer essa atividade e vamos adaptar para os materiais que nós temos em casa. Legal? Vamos aprender essa atividade, então? E assim o filho pode fazer com o papai nesse dia tão especial, né? O dia dos pais. Então, eu vou pegar o material para que nós possamos fazer. Como o professor já disse, nós não temos a rede, não temos a bola de vôleibol. Mas podemos adaptar dentro de casa. Vou buscar o material. Eu vou num pé e volto no outro. Aguenta aí. Vou pegar lá. Aqui, olha, são materiais que nós temos em casa. Uma cadeira. Vamos posicionar a cadeira aqui, que vai ser o nosso mastro, a nossa base de baliza para o vôleibol. Para a rede de vôleibol. Aqui, a outra cadeira. Vamos posicionar para fazermos a primeira nossa rede. Montarmos a nossa rede. Professor, como nós vamos montar uma rede de vôleibol em casa? Tranquilo. Aguenta aí que eu vou mostrar para vocês. Para montarmos a rede, um pedaço de barbante, simplesmente, e uma fita adesiva. Vamos pegar um pedacinho dessa fita adesiva. Cortamos o pedacinho. Vamos apoiar uma ponta num lado da cadeira. Prendemos aqui, né? Para fixar. E a outra ponta na outra cadeira. Claro, se você quiser deixar a sua rede mais alta em casa, você pode prender na parede. É a sua escolha, né? Mas quem quiser utilizar na cadeira, também pode. Como o professor está utilizando aqui. Vamos prender aqui. Colocamos o barbante. Você pode deixar o espaço que você quiser. Você faz a quadra do tamanho que você quiser na sua casa, ok? Conforme o espaço que você tenha em sua casa. Terminamos a nossa rede. Vamos, então, pegar a nossa bola. Mas, professor, não tem uma bola em casa. Já vou mostrar como nós vamos utilizar essa bola. Mas, antes, eu quero chamar o professor Dermisson. Acabou de fazer uma atividade aqui. Professor Dermisson, vem aqui um pouquinho, professor Dermisson. Oi, tudo bem, Nivel? Beleza, e você, professor? Tudo bem. O que você acha? A sua filha Melissa, ela podia participar comigo dessa atividade? Claro. Podia? Chama ela para a gente lá, então. Melissa, vem aqui. Melissa, pega a nossa bola de vôlei, Melissa. Nossa bola de vôlei vai ser o quê? O nosso vôlei vai ser com bexiga, galera. Bexiga que todo mundo tem em casa, né? Vamos, então, fazer a nossa atividade, o nosso vôlei com bexiga? Muito simples. Primeiro, a gente pode, simplesmente, brincar somente com a bexiga, né? Passando por cima da rede. Mas, se você quiser, também, tornar um jogo, você pode demarcar na sua casa, fazer uma linha e fazer uma quadra. E dar o saque, né? E quando a bola cair de um lado, ponto para o equipe, para a outra, né? Vamos brincar mais um pouquinho, Melissa? Vamos lá. A Melissa jogou, eu errei. Ponto da Melissa. E esse é o nosso vôlei com bexiga. Uma atividade, um esporte olímpico sendo realizado dentro de casa, hein? Olha que legal. Então, brinque com o seu papai, faça essa atividade em casa. Né, Melissa? Valeu, galerinha. Tchau, tchau. E a nossa noite está chegando ao fim. Mas, antes, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu esporte. E eu, como atleta olímpico, quero ensinar como fazer uma espada de esgrima, para que a gente possa brincar bastante. Veja só como é fácil. Então, pessoal, a gente já está aqui com todo o material. E, ó, é bem simples. Dois pedaços de papel ou duas folhas de jornal e uma fita adesiva. Então, a gente vai pegar uma folha, colocar por cima da outra. E na pontinha aqui, em uma dessas pontas, a gente vai começar a enrolar. Vai enrolando. Quanto menorzinho for no começo, mais firme a nossa espada vai ficar. Então, tenta fazer um tubinho bem firme. E vai enrolando, 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 enrolando. E aí, depois, chega um ponto que fica mais facilzinho. E ela vai indo, ó. Vai enrolando. Enrola, enrola. E chega até o finalzinho. A gente vai fazer um bastão. Chegou no final, a gente vai prender agora essa pontinha com a fita, com a fita adesiva. Prende ela aqui. E depois, a gente vê qual que é o lado que está mais grosso. E nesse lado, a gente vai usar como um lugar onde a gente vai segurar a espada. E aí, dá para fazer, ó, uma dobradurazinha assim, ó, para ficar o lugar da mão, que vai proteger a nossa mão. E aí, com o segundo pedaço de fita adesiva, a gente prende aqui assim. Bem simples, ó. E agora, já está pronta a nossa espada. Muito legais todas essas atividades, né, pessoal? E hoje, a gente comprovou que é possível experimentar vários esportes sem material oficial. E a gente viu tudo isso na prática. Então, espero que vocês tenham gostado muito. Eu adorei passar essa noite junto com vocês. Quero agradecer a todos do SEB Dom Bosco. Foi uma noite incrível. E espero rever vocês outras vezes. Um abração.